Capítulo 385 – Aquele é meu ápice de poder Autor, Caleb Piccoli Camargo Revisão, Strunkirk Você não está entendendo garoto. Existem alguns reinos superiores que possuem pessoas com duas heranças, até mesmo três, mas o nível delas é algo pífio comparado a nós. Eu e Seiryu somos deuses garoto. Nós tocamos no pináculo do cultivo e víamos da raça mais poderosa de toda a existência, os deuses dragões, além disso, Seiryu é o antigo deus dragão, alguém que reinou sobre tudo e todos. Eu sou o antigo deus demônio. Minha força é tão grande que eu conseguia manipular ao meu bel prazer uma energia. Você utiliza a energia Yin e a energia Yang. Mas ainda não atingiu nem mesmo um milésimo da força destas energias, muito menos as controla perfeitamente. Disse Gauriau meio irritado. Li Shang parecia não fazer ideia do quão surreal tudo era, mas ele ficou em silêncio diante das palavras de Gauriau. Além disso... Como você sabe que eu sou o Deiryu? Indagou Gauriau para Jian Yung-xin. Eu o vi uma vez. Respondeu ele. Onde? Gauriau. No reino dimensional de gelo. Você estava invadindo um planeta. Naquela época eu vi você dar um soco em um cultivador e de tão poderoso o golpe o corpo do homem se desfez, mas a onda de choque foi tão grande que uma estrela explodiu. Eu estava ali perto, tive sorte de sair vivo da explosão. Já o planeta, bom? Ele foi pulverizado. Depois daquilo, jamais tentei me aproximar de um demônio. Existem coisas aterrorizantes nas profundezas da existência e acredito que existam coisas ainda poores que ainda não foram descobertas. Porém, dragões e demônios. Essas duas raças. Simplesmente extrapolam o real. Jian Yung-xin. Reino dimensional de gelo. HM. Bom, não me lembro disso, mas eu já conquistei milhares de reinos dimensionais. Então. Gau Yau. A conversa entre eles durou um dia inteiro, Jian Yung-xin olhava Li Shang com outros olhos e o seu respeito diante da presença de Gau Yau e Seiryu era colossal. O motivo era simples, ele era um fio de consciência, já Gau Yau era a alma de Deyufund da personificação e a parte sobrevivente de Seiryu era seu espírito, sendo assim, eles poderiam o varrer do mapa ou o mover de suas mãos. Apesar de suas mortes ter causado um grande enfraquecimento, na alma e espírito deles, ainda era mais do que suficiente para lidar com alguns resquícios de consciência. Enquanto isso, Li Shang estava imerso em pensamentos, ele até hoje não havia parado para pensar em algumas coisas. Ele estava tão acostumado a ter a presença de Seiryu e Gau Yau que ele jamais pensou de verdade no que isso significava. Li Shang se colocou em posição de lótus e fechou seus olhos, Gau Yau, Seiryu e Jian Yung-xin continuaram sua conversa apesar disso. Deyiu, personificação Yin, deus dos deuses dragões, raça do deus dragão. Deus demônio. Reino azura. Reino dragão. Energia dourada. Energia Yin. Energia Yang. Pináculo do cultivo. Dentro da mente de Li Shang ecoavam estes pensamentos, mas eles eram tão profundos que Gau Yau e Seiryu não podiam ouvir, estas palavras não estavam em sua caverna espiritual, mas no âmago de sua alma. Ele lentamente, pela primeira vez, começou a tomar conhecimento de quem ele era e até onde poderia chegar, por um momento, Li Shang pode vislumbrar uma pequena parte de seu potencial. A mente dele se viu em outro lugar, como se ele estivesse tendo uma visão. Enquanto isso, do lado de fora, Gau Yau, Seiryu e a consciência de Jian Yung-xin pararam sua conversa e olharam em direção ao garoto em posição de lótus, do qual lentamente uma aura se desprendia. Ela era calma, estranhamente gentil e benevolente, porém havia uma sensação de antiguidade, algo muito mais primordial do que os dragões e demônios, algo ainda mais antigo que o tempo e o espaço. Um fio de energia dourada saiu dentre as sobrancelhas dele e como uma serpente começou a passar por cima do corpo de Li Shang e onde quer que passasse, deixaria para trás algo como um fio de ouro, era um fio de energia sólida. A velocidade do fio aumentou e em um piscar de olhos ela se movia mais rápido que a própria luz, sendo assim, em pouco tempo um casulo dourado se formou ao redor de Li Shang. Parecia um ovo de ouro puro. Gau Yau e Seiryu tentaram voltar para o corpo de Li Shang, mas era impossível, o casulo e aura os impediam de retornar, como se fossem indignos de pisarem na caverna espiritual do jovem. Enquanto isso, Li Shang se viu parado em meio a uma planície. O local se estendia até os confins da existência. Li Shang olhou para os lados e se deparou com uma mesa de cristal, ao redor dela haviam algumas cadeiras do mesmo material. Ela era redonda e parecia ser tão resistente quanto as leis existenciais. Na mesa, estavam sentadas um grupo de mulheres e um homem estava entre elas. O homem aparentava estar em seus 30 anos e as mulheres também. Assim que Li Shang os viu, o homem e as mulheres olharam em sua direção. Nesse momento, Li Shang sentiu seu corpo estremecendo e sua visão viu mundos sendo criados e destruídos, viu o nascimento de dragões e demônios, sentiu toda a existência na sua palma da mão. Os olhos do homem e das mulheres fizeram Li Shang se sentir uma formiga. Ao redor do corpo de cada uma das pessoas sentadas à mesa, havia uma aura dourada, sendo que o homem tinha a maior aura. Quando Li Shang sentiu o entorpecimento desaparecer, ele se deparou com o homem e as mulheres parados perto dele, ele estava no chão, parecendo que havia desmaiado. H.M. Me lembro desse dia, bom, é hora de retornar. Disse o homem com um sorriso nos lábios. Porém, antes dele tocar o garoto, uma das mulheres foi até Li Shang e passou a mão em seu rosto e então beijou sua testa. As últimas palavras que ela falou deixaram o jovem atônito e sentiu o âmago de sua vida estremecer. A mamãe te ama. Meu filho amado. Ao fim da frase, o homem tocou entre as sobrancelhas de Li Shang e ele novamente voltou a si. Ele agora estava em frente aos portões de seu castelo espiritual, os quais estavam abertos. Ao seu lado, um ser humanoide apareceu. O que foi isso? Li Shang É um pouco do que você é capaz Ser dourado Aquele é meu ápice de poder Li Shang estava assombrado, a mulher que o beijou e o chamou de filho, transmitia um poder tão colossal, mas tão poderoso, que fazia a presença de Gaulial e Seiryu parecer em formigas. Além disso, a energia dourada ao redor do corpo dela era, pelo menos, bilhões de vezes maior do que a que havia no corpo de Li Shang. A energia dourada ao redor do corpo, a energia dourada não é algo que se conquista, mas algo que se mereça. Diferente de todas as outras fontes de poder, que podem ser adquiridas pelo trabalho árduo, pelo esforço e pelo talento, a energia dourada é necessário a merecer. Porém, apenas o portador verdadeiro pode compartilhar ela com os demais. Você é o portador verdadeiro e já deu um pouco dela para sua mãe e esposas, você o fez quando deu seu sangue a elas para que fosse possível treinarem as habilidades de cultivo que você as deu. A partir de agora, quanto mais forte a energia dourada ficar dentro de você, mais forte será dentro delas. Ser dourado Entendo Li Shang Você precisa compreender o que você tem. Antigamente, a vida dentro de você tinha medo de receber um julgamento celestial, por isso seu potencial não era liberto, mas agora. Quem está o limitando é você mesmo. Somente quando compreender o que é que realmente pode fazer, aí você poderá libertar o seu potencial, não todo ele, do contrário seu corpo viraria pó, mas uma boa parte. Assim que terminou de falar, o ser dourado deu um tapinha no ombro direito de Li Shang e desapareceu. Li Shang entrou em introspecção e se sentou na posição de lótus em frente aos seus portões espirituais. .